O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7 Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teus olhos, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos delessarem. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, largai a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e não muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelaivos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abróleos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. e ela desabou. Sendo grande a sua ruína, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como as escritas. Queridos membros, que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.